Um guerreiro devoto, um guardião juramentado, não importa se pros deuses, pra natureza ou em busca de vingança. Hoje a gente vai conversar sobre o Paladino, a classe que eu escolhi criar pro meu personagem em Baldur's Gate 3. Vocês estão vendo aqui, Claudrogo, um draconato paladino da vingança, tá? Hoje eu vou explicar mais ou menos o conceito da minha build, como que eu tô usando ele. Eu tô me divertindo muito com esse personagem, tem vários motivos pra eu estar jogando com ele, eu vou falar disso aqui também, mas vocês sabem como é o formato do vídeo, né? A gente vai começar numa batalha, né? Então eu vou mostrar o Paladino em ação, vou mostrar a função dele no grupo, caso você tenha um Paladino no seu grupo, ou enfim, você acredita que você precisa de um. Eu estou levando o conceito de tanque nesse meu Paladino, tá? Então eu vou mostrar uma estratégia bem legal aqui, um combate interessante pra vocês, certo? Eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e lá no final do vídeo, né? Na segunda metade do vídeo, aí a gente vai fazendo o grind, o up do Paladino, nível por nível, pra mostrar como que eu cheguei até aqui, como que foram minhas decisões, e talvez isso te ajude aí pra planejar a sua build, você que vai jogar no Playstation 5, ou você que já está planejando o segundo personagem do Baldur's Gate, né? Porque a galera tá jogando loucamente, tá todo mundo viciado, né? Muito legal jogar de Paladino, eu tô adorando. Eu vou começar explicando uma coisinha aqui, mas antes eu queria só também mandar um recadinho, mano, eu tô jogando, tô aprendendo, tô descobrindo, não sou um expert, não sou, cara, o melhor jogador de Baldur's Gate do mundo, não, nada disso, tá? Eu joguei bastante, aprendi algumas coisas, e tudo que eu aprendo, que eu percebo, né? Eu venho e compartilho com vocês, momento nenhum tem um jeito certo de jogar, né? Óbvio, eu sou, eu produzo conteúdo, então o título tem que chamar a atenção, a thumb, nunca sendo misleading, né? Nunca te enganando, mas é óbvio que é sempre chamando a sua atenção, pra que você perceba o meu vídeo, pra que você clique, pra que você assista, mas, mano, tem uma galera que eu não tô entendendo, tem uma pessoa me xingando bastante, mano, tem um cara que me xingou tanto, e eu não sei por quê, eu não sei que mal que eu fiz pra ele. Então, enfim, se você é muito bom, eu adoro os comentários da galera me falando, não, Pati, essa build pode ficar melhor assim, pô, tenta isso, tenta aquilo, mano, super bem-vindo, é muito legal quando você dá sua sugestão, sua opinião. Mas tem uma galera que tá perdendo muito a mão, cara, e tão me atacando a troco de nada, assim, então eu só queria, né, falar que, de novo, eu tô compartilhando tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tô lendo, tô pesquisando, mas, mano, definitivamente não estou aqui para fazer algo melhor ou pior, não tem jeito certo de jogar esse jogo, tá? É só pra realmente te ajudar, pra você encarar e compartilhar o que eu conheço de graça aqui, tá? Beleza? Então vamos começar. Bom, como eu falei, a gente vai começar numa briga. O que é importante você saber do Paladino? O Paladino, ele vai carregar muitas brigas sozinho, tá? Ele sola muitos inimigos, muitas, muitas batalhas, mas ele é muito legal se ele é bem utilizado em gru. Eu tô fazendo um Paladino tanque, tá? Então, se eu apertar meu ís, vocês vão ver que eu tô com 24 de classe de armadura, né? 18 decorrente da minha armadura pesada, que eu fiz lá na Forja, derrotei o boss, enfim. Mas você vai achar umas armaduras dessas tranquilamente do longo do jogo. Ele também tá decorrente aí. Dois do escudo, né? Eu tenho um escudo legal. Eu tenho o manto da proteção, é essa capa aqui que tá atrás de mim, que me dá mais um de CA também. Eu tenho agora, no momento, dois de escudo da fé e um de defesa, que é uma característica, né? Um feat, um talento que eu coloquei no meu personagem, tá? Eu vou começar uma briga. O Claudrogo tá separado do grupo, mas eu quero só mostrar... O Claudrogo tá separado do grupo. Mas vamos lá, que eu vou puxar a briga aqui com vocês. Ele não percebeu. Ah, até bom. Ele percebeu que ele está sob uma armadilha, né? Começou a briga. Vamos lá. Eles vão atacar primeiro. E aí, agora eu quero que vocês percebam. Tomei um golpe. Mantive o teste de concentração. Excelente. Fui teleportado. Esses bichos aqui são legais de brigar. Vai ser uma briga interessante. Eles me teleportam. Um já errou. Então tá. Um, um. Veio o outro. Dois ataques. De três ataques, eles erraram um. Aí esse outro vai dar disparada. Vai colar em mim. Esse outro me teleportou pra lá. Eles querem usar o cenário pra me pegar. Ó, mano. Eu tô aqui só apanhando. Porque eu fui pego de surpresa. Eu posso reagir com o meu golpe de escudo. Isso aqui é uma característica do meu escudo. Eu vou reagir. Tá? Prostrei ele. Mano, são uns bichos fortes, tá? Ó, são quatro bichos nível 5 e eu sozinho, mano. Segurei ataque pra caramba e fiquei aqui, mano. Caramba, Patrinho. Você apanhou bastante. Sim, ó. Meu CA até, inclusive, saiu. Porque o meu CA era concentração, né? E aí nesse momento eles vão falar, mano, lascou, né? Tô com 18 de vida e tudo mais. O que eu vou fazer aqui agora? Aí, é... Várias coisas que eu quero mostrar pra vocês. Primeiro de tudo, né? Que pro meu CA ir ficar um pouquinho mais alto, eu tenho que ativar aí sim o meu. Por que eu tô sem essa ação? Por que eu não posso ativar? Pera aí. Ah, eu tô em silêncio. Olha, eles me aplicaram silêncio, mano. Quer dizer, eu tô muito lascado aqui. Vamos ver os ataques deles. Quantos eles tiraram? Eu apanhei bastante aqui, né? Ó, eu sofri 11 de dano porque ele rolou no dado 17, tá, mano? Pra passar o meu... A minha CA. Mas, por exemplo, quando ele errou... Deixa eu ver algum que eles errou. Ele errou. Ele tirou 9 e errou porque tá somando mais 3 de proficiência, mais 2 da dificuldade que eu tô jogando, que é estrategista, e mais 4 do modificador de destreza. O cara tirou 18 na rolagem de dado e não me acertou, como vocês puderam ver. Então, assim, ele tanca muito, tá? É óbvio que se vocês colocarem uma situação muito ruim, não vai segurar tudo. Mas tudo bem, mano. Ainda numa situação muito ruim, cara, eu vou tentar sair de perto dessas criaturas aqui, cara. Eu vou tentar pular, ele vai me dar ataque de oportunidade. Eu levei, mano, e tô machucado, mas se liga. Saltei, certo? E agora, é isso que é legal. Agora entra a segunda parte da estratégia, porque como eu falei, ele não é um personagem pra jogar sozinho. Ele é um personagem pra jogar em grupo. É óbvio que na necessidade, né? Você vai segurar uma briga dessa sozinho o máximo que você conseguir. Mas nesse caso aqui, ó, estou indo furtivamente com o meu mago. Eu puxei o cenário, eu criei uma situação. Eu coloquei o meu paladino lá pra apanhar, pra criar uma situação pros inimigos caírem nessa emboscada. Agora eu vou chegar bem pertinho deles aqui, ó. Ó, bem pertinho. Mas colei neles aqui. Ai, eu não coloquei a magia, eu acho. Se eu colocar a magia... Deixa eu tirar aqui o Quazit. E eu vou colocar uma onda trovejante, mano. E agora eu vou dar uma belíssima onda trovejante neles, ó. Eu acabei de matar dois inimigos, não por conta do paladino, mas por conta que ele lorou esses inimigos. É uma dificuldade muito alta. Então é óbvio que você vai apanhar. O jogo tá colocando mais rolagem no dado pros inimigos. E mesmo assim, cara, eu tô lá dando uma canseira neles, né? E aqui tá o outro inimigo. Eu não sei de quem... Ah tá, é a vez do próprio Claudrogo. Mas, mano, eu tô numa situação crítica aqui. E o que eu posso fazer? Velho, me curar. Tá assim? O paladino, ele se cura, mano. Ó, 24inho de cura. Joguei uma curinha mara pra mim. Recuperei meus 24 pontos de vida. E vou colar nesse maluco aqui pra ele não bater no meu mago, mano. Vou encerrar o turno e eles vão colar de novo. Vamos ver. Eles vão focar no meu mago agora, né? Porque provavelmente o mago é um alvo mais fraco aí, ó. Ele errou. Agora ele rodou mal o dado mesmo, né? E, ó, mais uma vez o Gale tá indo numa situação ruim. Mas, mano, eu ainda tô com dois person... Ai, caralho. Me expliquei. Mereci. Mas eu ainda tô com dois personagens fora. Como vocês estão vendo? A ideia do paladino, como que ele vai. Ele atrai o combate pra ele. E tem várias outras maneiras. Então, mano, eu não quero que eles batam mais no meu personagem. Então, você pode obrigar eles a brigar com você, ó. Duelo forçado, mano. Se eu usar esse duelo forçado, esse cara aqui vai bater só em mim. Eu também posso jogar aqui, ó, o Vendetta. Eu faço um voto solene de matar um inimigo. E toda vez que eu for rodar, eu tenho vantagem nas rolagens de ataque com ele. Então, assim, mano, você vai criando condições pra manipular com base na sua defesa este campo de batalha, né? Então, como eu falei, mano, eu ainda tenho gente fora. Ainda tenho gente tranquila aqui pra machucar bastante eles. Eles estão com a vida cheia? Eles estão com a vida cheia. Vai ser mais legal ainda. Então, eu vou inverter aqui as espadas. É. Aí eu vou mandar um ataque curativo nesse aqui, assim, ó. Se liga. Tomou ali um belo... Quando eu sei que eu dei tomou, não tomou muito não, pô. Tomou 18 de dano. Mas, mano, agora sim meus personagens estão entrando na briga, tá vendo? Então, tipo, isso que é legal, mano. Ele puxou toda a atenção pra ele, né? Ele é... Ele bufa, ele cura, ele tanca e ele dá muita porrada, mano. A partir do nível 5, ele começa a dar dois ataques também, né? Então, ó. E aí, ele tem, por exemplo, essa... Isso aqui que é... Bom, isso aqui é do... É da... Acho que é da larva da cabeça, né? Mas, enfim, ó. Mandei um critão. E agora, mano, eu critei, tá? E eu tenho aí, além de tudo, o Destruição Divina. Divine Smite. Você deve ter escutado falar sobre isso. Mano, um raio de luz sai dos céus e dá-lhe nos inimigos. Ó, de segundo círculo, mano. Eu vou causar de Divine Smite de 3 a 24 de dano radiante. Olha, ó. 28 de dano radiante. Em uma paulada eu dei nesse inimigo. Quanto que eu dei nele? Deixa eu ver se eu consigo ver o quanto que eu dei. Eu dei 28 de dano radiante. 19 de dano perfurante. E 5 de dano psíquico. Quer dizer, em uma rodada, eu dei mais de 50 de dano, né? Isso que eu tô optando por usar um escudo, né? Não uma espada de duas mãos. Eu poderia, por exemplo, usar uma espada aqui e aumentar bastante o meu dano, como vocês estão vendo. Mas, de novo, dentro da estratégia do meu time, né? A ideia é essa. E, ó. Ele bate duas vezes, né? E, da segunda vez, ele pode mandar Divine Smite de novo. Explodiu o inimigo, né, cara? E ele tem um físico muito forte, né? Então, além de tudo, eu também vou conseguir aqui, ó. Empurrar esse otário aqui, ó. Pra longe, facilmente. Ah, ele viu. Por aí que ele viu um Brauma, né? Só por isso não foi muito bom. Mas isso aqui é só pra mostrar um pouquinho pra vocês, né? De como você pode utilizar o paladino, né? De como ele é versátil, de como ele te ajuda, né? Deixa eu levantar um zumbi. Será que eu consigo levantar um zumbi desse aqui? Deixa eu ver. Ah, eu posso levantar até dois zumbis. Pô, que maneiro. Mas só tem um aqui no chão, né? Então, por enquanto, é isso mesmo. Ah lá, eu levantei um zumbi pra mim. Olha que doideira. Ih, virou um zumbizinho, velho. Que legal. Aqui já meu bago não tem nada a ver, né? Mas, enfim, manos. Além de tudo, tem como você quebrar o juramento do paladino. E ele vai virar o personagem mais forte, a build mais forte do jogo, tá? Então, o negócio é esse, né? Bom, deixa eu dar um loadzinho rapidão pra mostrar algumas coisas pra vocês. Bom, voltamos lá, né? Então, como vocês podem ver, eu já tô com o meu CA24 aqui. Mas eu tenho que manter a concentração da minha magia, né? Então, uma alternativa que você tem quando você tem uma clériga, é você aplicar o escudo da fé da clériga no paladino, né? Porque aí ele vai chamar toda a briga pra ele, né? Então, ó, ele tá com o escudo da fé dada por ela. E aí, consequentemente, agora, tipo, se ele tomar um dano, ele não perde o escudo da fé, né? Ou seja, ele vai tancar mais porradas. A gente ainda tem várias coisas do paladino pra brincar aqui. Ele, como eu falei, ele tem magia de cura. Ele tem... Aqui é a aba de magias dele, ó. Ele tem como curar ferimentos. Ele tem heroísmo. Ele tem como dar ataque de fogo, ó. Então, você prepara a magia. Uma destruição cauterizante pra pegar inimigos que tenham fraqueza e esse tipo de dano. O destruição trobejante, né? Que, além de tudo, você empurra o seu inimigo 3 metros. Você tem os vários níveis de Divine Smite. Esse meu paladino, ele ganha o passo nebuloso, mano. Eu adoro o passo nebuloso. Essa magia que não ativa ataque de oportunidade. E, além do quê, te coloca em lugares altos, né? Então, se você quiser começar uma batalha em vantagem, né? Olha aí, ó. Tô começando por cima. Então, assim, a versatilidade dele é muito legal do paladino. E ele é excelente de ser jogado como seu personagem principal. Porque o cast dele, né? A magia, o atributo dele de magia é o carisma, mano. O carisma é excepcional pra você fazer bons diálogos. Isso aqui vai te dar bônus de proficiência. Enfim, muita coisa ali, ó. Tem várias coisas que vão te beneficiar com o seu carisma, tá? Então, super vale a pena montar. É um personagem muito legal. Vamos lá pra build agora, bem rapidinho. Mas ele é um personagem básico, né? Como vocês puderam ver. É o cara que cai na porrada, que tanca a porrada, que, enfim... É sobre porrada, né, manos? E, mano, mas é maravilhoso. Eu tô, tipo, pô, me divertindo muito de jogar com ele como protagonista. E eu gosto muito do fato dele ser tanque, sabe? Tipo, ele puxa a estratégia do meu time. Ele tá na frente. Ele pisa nas armadilhas. E tudo isso é muito legal. Mas vamos lá desconstruir ele do zero. E mostrar como que eu cheguei até aqui. Então, beleza. Começando do começo, na criação do seu personagem, né? Logo que você escolhe o paladino, você já vai ver que ele tem algumas coisas bem legais, né? Então, ele usa armas simples e armas marciais. É super completo. De armadura, ele usa armaduras leves, médias e pesadas, tá? É uma das classes que tem armaduras pesadas aí, que joga o seu SEA lá em cima. Mas não conta a sua destreza pra isso, tá? Além do que, ele também usa escudos. De perícia, ele começa com perigitação, manipulação, intimidação e persuasão. Você pode mudar essas periças, né? Também não é um caos. Essas não, é porque essas são da classe, né? É as que você pode... Não, você pode mudar assim, ó. Você pode colocar medicina, intuição, religião. O que também funciona, tá? Se a sua ideia for curar e tudo mais, né? No caso, o meu paladino, né? Ele é montado... Bom, vamos falar sobre a subclasse antes. Aí tem a subclasse, tá? Juramento dos Anciões e Juramento da Devoção são muito tranquilos de fazer. Mas normalmente, mano, eu quebro o juramento sempre. Eu gosto de atacar furtivamente. Eu sempre quebro o juramento. Se você quiser jogar juramentado até o final, vai ser muito difícil. Essas duas são bem fáceis de quebrar o juramento. Essa aqui eu não sei o que quebra, tá? Juramento da Vingança, eu não faço ideia. O pessoal falou que dá pra quebrar o Juramento da Vingança. Eu não consegui. Quando você quebra o juramento, você vira um paladino de juramento quebrado. E aí você muda, né? A sua subclasse. E dizem os devs que é a classe mais forte possível no jogo, tá? Vai de você. Mas tanto o Juramento dos Anciões quanto o Juramento da Devoção são bem legais também de jogar. Eu separei aqui umas magias, né? Que são, por exemplo, se você for um Juramento da Devoção, que é esse aqui, né? Você ganha magia, proteção contra o Brinho, o Mal e o Santuário no terceiro nível de paladino. No quinto, você ganha restauração menor e zona da verdade. Isso é bem legal, zona da verdade. Principalmente no RPG de mesa. É mais legal talvez do que aqui. O nono tem dissipar magia e sinal de esperança. E aí, dali pra frente, é só o décimo terceiro e tal. Então, assim, depende muito de o que você vai acessar. Vai te liberar magias. Que nem no meu da Vingança, eu ganho lá na frente o Passo Nebuloso, né? Então, pra mim, funcionou melhor o Passo Nebuloso. Eu ganhei ele no quinto nível de paladino, né? E agora, no nono, eu vou ganhar celeridade e proteção contra a magia. Então, assim, eu gostei mais do Juramento da Vingança. Por quê? Eu não quebrei meu Juramento. Quando eu quiser fazer um quebrável, eu provavelmente vou escolher algum dos outros aí, dando-se só pra quebrar, tá? Então, você vai ver que aqui, logo de cara, você vai ganhar o Resplendor Curativo. Na Devoção, você vai ganhar o Repreensão Divina. E no Juramento da Vingança, você vai ganhar a Força do Inquiridor, né? Que é mais dano radiante e desorienta inimigos, né? E aí, nas Habilidades, é aquilo. Força é o seu principal atributo pra brigar, né? Pra dar porrada. E o seu segundo principal atributo é o Carisma, mano. Então, no caso, eu montei desse jeitinho aqui mesmo o meu, mais ou menos. Eu deixei uma Constituição interessante, porque, né? Você vai tancar. Se você quiser tirar um pouquinho de sabedoria, mano, tranquilaço. Jogar a Constituição pra 14. E é aquilo que eu sempre falo. Sobre deixar a Força, né? Dois atributos ímpar, né? No número ímpar. É bom, porque depois você consegue upar esses dois atributos, né? Então, no nível 4, a Força dele vai pra 18. E o Carisma dele vai pra 16. Ambos são atributos que você usa bastante, tá? Subir de nívelzinho. Na verdade, aceitei, né? Refiz a classe. E vamos de Up dos níveis do Paladino, tá? Então, a gente ganha bastante vida, né? Como vocês podem ver, é um bom Up de pontos de vida. A gente já começa a ganhar espaços de magia. E aqui no nível 2, a gente já libera o Divine Smite. Mano, você vai usar. No começo, você vai usar pouco. Mas você sempre vai usar a Divine Smite. É muito legal, tá? Eu vou ensinar um segredinho pra você deixar ele num esquema legal. De estilo de combate, aí, mano, depende muito. O pessoal, tem muita gente na live que briga porque eu prefiro colocar defesa. O meu Paladino é focado em CA. Vocês viram que eu cheguei a 24 de CA por causa disso. Tem gente que prefere o Duelos. Que é enquanto você usar uma arma corpo a corpo que não seja de duas mãos ou versátil em uma mão. E nenhuma arma na outra mão, você causa mais dois enrolagens de dano com aquela arma. Não curto. Combate com armas gantes. Rolar um ou dois de dano por ataque com uma arma de corpo a corpo de duas mãos, o dado será rolado novamente. Tá legal. Se eu tiver com uma espadona, né? Você aumenta muito a possibilidade de dano. E o Proteção, enquanto usar um escudo, causa desvantagem em um ataque contra seus aliados quando estiver a 1,5 metro de você. Isso é muito legal, tá? Então, vocês lembram aquela hora que o Gale foi atacado? Se eu tivesse com proteção do lado dele, o inimigo atacaria com desvantagem, né? Como se você estivesse na linha de frente ali da batalha e você se pusesse, né? Tipo um espartano, né? Lembra do filme do Esparta? Você protege o seu colega. Eu gosto de jogar com defesa porque eu gosto desse bonuzinho do CA, tá? E aí a gente vai para o Preparar Magias. Com o Divine Smite sempre pronto. Você não precisa se preocupar. Eu acho comando e duelo muito legais. E aí, se seu time não tiver alguém pra curar, você deixa curar. De todo jeito, é muito importante que você tenha o Escudo da Fé, tá? Tem uma galera que gosta muito de Bensão. O que dá pra você fazer? Quando você tiver um Clérigo, porque a Bensão demanda concentração, mas o Escudo da Fé também. Então não dá pra você ter os dois. A não ser que, se você tiver, por exemplo, com um Brauma, você deixar um Brauma, colocar o Escudo da Fé nele e você coloca o Bensão, né? E aí você vai receber mais um D4 em teste de resistência e rolagens de ataque durante 10 turnos na hora do combate. E você não vai perder os dois de CA. Mas eu acho o mais importante de tudo é você, no meu caso, né? Eu sempre ter o Escudo da Fé, que é uma vantagem muito legal. Eu gosto muito de destruição trovejante também, porque empurra os inimigos, né? Deixa eles prostrados. E em situações que nem aquela ali, que o inimigo tenta me derrubar, você vai derrubar ele, tá? Então, vamos pro próximo nível. Paladino nível 3. Ele já jogou a vida pra 28, ganhou mais recursos de classe, né? O Vigor Divino. E ganhou as ações Abjurar Inimigo, Vendetta. Isso aqui tem a ver com o meu Juramento, né? E a gente ganha de Magia de Juramento aí Perdição e Marca do Caçador. Cara, Marca do Caçador é bem legal. O único problema, concentração, né? A gente sempre vai ter que decidir o que a gente vai querer ou não de concentração. A gente pode escolher aqui as magias que a gente vai preparar. E no caso, a gente não vai mexer muito, não. Heroísmo é bem legal também, tá? Você fica imune a abedrontamento, recebe 5 pontos de vida temporária cada turno. É bem legal. Se você quiser, mano, combar buff nele, seria bem legal, por exemplo, você ter uma armadura mágica ou a armadura de Agatis, né? Aquela armadura que te dá o congelamento. Eu mostrei a armadura de Agatis no Bruxo aqui. Então, se você tiver aquelas magias, fica bem interessante no seu Paladino também, tá? A gente tá aí subindo agora de nível. Nível 4, preparar as magias. O que a gente ganhou nível 4? Aumento de vida e o Recurso de Classe, né? O Carga de Cura pelas Mãos. E aqui a gente consegue liberar o talento. Aqui o negócio fica doido, tá? Como eu falei, eu prefiro jogar mais um pontinho aqui na Força ou um pontinho aqui no Carisma, tá? Por conta das magias dele dependerem muito de concentração, muitas pessoas recomendam que você use o Conjurador de Guerra, tá? Já expliquei aqui, mas vamos falar de novo. Resumidamente, você vai ter vantagem nos testes de resistência pra manter a concentração em uma magia. Ou seja, quando você tomar uma porrada, dificilmente você vai perder o seu escudo mágico ali, né? Aquela proteção mais 2 de CA. Agora vamos lá que eu vou citar várias coisas aqui que são bem legais e algumas que o pessoal elogia, mas eu não gosto tanto. Por exemplo, muita gente fala sobre o Maestrim Escudos. Eu não sou muito fã, tá? Mas o pessoal acha bem legal, você ganha mais 2 de bônus em teste de resistência de destreza enquanto impunha o escudo. E se uma magia ocasionar um teste de resistência de destreza, você pode usar sua reação pra se proteger, diminuindo o dano. Em um teste de resistência bem sucedido, você sofre apenas metade do dano. Então, resumidamente, sempre que você tiver a sua destreza, por exemplo, o que usa resistência de destreza? É bola de fogo. Bola de fogo é um teste de resistência, né? De defesa. Então, você vai ter vantagens se você tiver um escudo. O sentinela, eu acho, já que começa a ficar mais interessante, né? Então, sempre que o inimigo tiver alcance corpo a corpo, atacar o aliado, você pode usar uma reação pra fazer um ataque com arma contra esse inimigo. O alvo aliado não deve ter o talento sentinela, né? Então, você ganha vantagem em ataque de oportunidade. E quando acerta uma criatura com ataque de oportunidade, ela não pode mais se envolver pelo resto do turno. Esse aqui é bem legal, tá? Eu acho a sentinela bem maneiro. Porque é isso, mano. Resumidamente, quando começar a luta, o ideal é que você colhe nos seus inimigos, né? E aí, sempre que esse inimigo for atacar um aliado, alguma coisa, mano, você vai ter essa reação. Isso aqui já eu acho bem legal. Porque aí, a posição do seu paladino, ela fica mais estratégica ainda. Isso é muito importante, tá? Além disso, também, as pessoas falam muito do... Deixa eu lembrar de qual que a galera sempre fala. Ah, o mata-magos. Todo mundo fala muito do mata-magos. Que quando uma criatura conjura uma magia ao seu alcance corpo a corpo, você possui vantagem em teste de resistência contra ela. E pode usar uma reação pra atacar imediatamente o conjurador. O inimigo que você atinge possui desvantagem em teste de resistência de concentração. Então, resumidamente, é isso. Como eu falei, o posicionamento do seu paladino, ele é muito importante. Porque, dependendo do que você escolher, ou você vai ficar do lado do seu mago, ou você vai pra cima do mago dos inimigos. Então, você tem que entender que ele é uma peça, né? O Dungeons & Dragons, que é a base do Baldur's Gate 3, ele era um jogo... Era chamado de War Game, né? Ele é um jogo de tabuleiro e de você ficar movendo pecinhas. Então, isso aqui, ele é inspirado num War Game, na verdade, né? Ele é inspirado nos War Games antigos, né? Que era só sobre posicionamento de peças e tal, estratégia de guerra. Então, é muito importante. O paladino, pra mim, é um dos personagens que mais deixa isso super claro, tá? A galera também fala muito a grande... Se não me engano, é uma string em armas grandes. Não tem uma que ele mexe com lança também. Então, tipo... Pô, quando você for usar uma lança, eu não lembro exatamente onde tá, tá ligado? O sorte é um negócio que serve pra todas as classes, praticamente. Eu queria muito lembrar, mano... Qual que é esse? Esse é o atacar... É esse aqui, ó. Uma string em armas longas. Ao atacar com uma Glyve Alabarda, bordão ou lança, você pode usar uma ação bônus pra atacar com a extremidade inferior da sua arma. Você pode realizar um ataque de oportunidade quando o alvo estiver dentro do alcance, né? Então, você ganha aí algumas vantagens de jogar com lança. Eu não peguei esse aqui, por exemplo, porque eu não sei se vou ter lança, né? Então, eu só pegaria isso aqui se eu tivesse certeza que eu vou jogar de lança até o final do jogo, né? Eu não usei nenhuma lança até agora. Enfim, então, vai o momento de você. Qual que é? Tem um também que dá mais um de... É o alerta que dá mais um de... Esse você ganha 5 de iniciação e não pode ser surpreendido. Isso aqui é legal, paladino também, a galera fala. E tem um que é muito legal também, que é um que você ganha mais um de força. É o Armaduras Pesadas? Não, porque você já tem proficiência em armadura pesada. Tem um aqui que você ganha, tipo, mais um de força. E, além de tudo... Mano, enfim, tem muita opção, tá, velho? Eu, honestamente, eu sou mais simplista nesse sentido aqui, né? O Conjurador de Guerra eu até entendo, mas pelo menos no nível 4 eu colocaria primariamente habilidades. Eu jogaria sua força para 18, seu carisma para 16. É bônus no Divine Smite, é bônus em resistência, é bônus em diálogo, é bônus no ataque. As armas vão estar sempre muito upadas. Então, eu iria sim, tá? Simples e básico. Mas é óbvio que se você tiver... Pô, se for seu segundo personagem, você já tem mais ou menos planejado o que você vai fazer, né? A gente vai avançar mais um pouquinho. Você já deve estar chegando mais ou menos no nível 5 nesse momento do seu game, né? E aqui começa a liberar bastante coisa mágica para você, como vocês podem ver, né? Porque ele libera o nível 2 e vale dizer, tá? Divine Smite, você pode subir ele, soltar ele com o nível 2, né? Então, nível 1 você mantém, obviamente, seu Escudo da Fé, é importante. Nível 2 já tem proteção contra veneno. Então, você ter uma habilidade dessa aqui ativada numa boss fight muito difícil, tipo uma Tia Ethel, que envenena muita gente, ajuda bastante. E você já tem aí sempre a listinha de magias preparadas. Você tem o Arma Mágica, que é bem legal. Então, a Arma se torna mágica e recebe bônus de mais um nas rolagens de dano e ataque, tá? Ou seja, quando você atacar, você vai somar isso no acerto e também no dano. No final do dano vai dar mais um. Isso é bem legal e ele fica até o descanso longo, mas ele pede concentração, tá? Tem sempre que ficar de olho nisso aí. Lembrar, né? Ah, não, quer usar a Arma Mágica? Coloca a Arma Mágica com ele, mas usa um outro personagem para dar o Escudo da Fé dele, tá? Que vai te ajudar bastante. E no meu caso, eu já estou no nível 6, eu estou beirando o nível 7. Eu quero muito chegar no nível 7 do meu Paladino. O que libera no nível 7 do meu Paladino, que eu estou feliz? Ah, no nível 5 ele já ganhou ataque extra, tá? O que já é bem importante também. E no ataque... E no nível 6 ele ganha a hora de... Ah, é isso que é muito legal, cara. Não, calma. A hora de proteção é muito legal. Você já ganhou a hora de proteção aqui, tá? Se os próximos ganham mais zero de bônus de teste resistência... Mais zero? Que estranho. Que é bônus de persistência em teste resistência quando ele estiver ao redor. É baseado no carisma dele, isso aqui, tá? Então, por exemplo, o carisma 16 me dá mais três. Ou seja, todos os meus aliados perto do meu Paladino ganham mais três por causa da minha carisma. Você viu como é bom para carisma? Senão seria mais dois. Opa, carisma também é importante, né? Enfim. E aí você tem aí novamente mais uma lista de magias para serem preparadas. E no nível 7 eu ganho a característica do juramento sagrado. O que eu não lembro exatamente. Peraí, deixa eu lembrar o que é isso aqui. É, no 7 eu impeço as criaturas de fugir, né? Então, depois de acertar um ataque de oportunidade, eu sigo eles. Ainda não cheguei, eu quero ver exatamente como vai ser essa mecânica. Mas aí eu ganho o deslocamento como reação depois de uma criatura tentar fugir de mim. Enfim. Estou adorando, tá? Putz, super recomendo jogar de Paladino. Ajuda muito na composição. Eu gosto de colocar ele em umas situações meio complicadas. Mas ele tanca, ele aguenta, ele se cura, né? Então, o carga de cura pelas mãos, para economizar em descansos, como eu estou jogando na dificuldade mais alta, o meu descanso longo, ele custa 80 recursos, né? Então, eu preciso estender as minhas viagens, né? E ele me ajuda muito. Pô, ele tem aí as curinhas básicas, né? O cura pelas mãos dele. Ele tem, no caso, 4 cargas aqui. A cura pequena, 12 de cura, é 1 carga. E a cura grande, que é 24 de cura, são 2 cargas, né? Então, eu posso distribuir cura para o grupo inteiro. Isso me ajuda pra caramba a segurar mais tempo em campo, né? O canalizar juramento, como vocês podem ver aí. Eu tenho, por exemplo, a força do inquiridor, né? Que dura 2 turnos e é muito bom na hora do combate. O vendetta, que é aquilo que eu falei, marca os inimigos, né? A gente também tem a marca do caçador. Isso aqui é muito legal, porque você coloca num inimigo, né? Depende de concentração, é uma questão. Mas você causa mais dano quando você atingir ele com ataque armado. Então, assim, você tem muita versatilidade de combate, né? Você ganha muitas magias. Pô, isso aqui é muito bom, cara. O passo nebuloso é o da vingança. Vale a pena explorar bem os outros juramentos do Paladino, né? De novo, como eu falei, esses vídeos aqui eu tô jogando e tô trazendo tudo que eu aprendo, todo o meu conhecimento. A galera tá gostando porque vai se planejar pra quando você vai pra Playstation ou vai planejar sua build. Eu tô mostrando passo a passo. Eu vou atualizar esses vídeos. Quando eu bater nível 9, 10 ali, eu devo manter. Sobre equipamentos, deixa eu mostrar também. Eu tô usando uma Diadema do Intelecto, que joga minha inteligência pra 17. Eu tô usando um manto que me dá um bônus de CA. Essa armadura eu fiz na Forja, lá em Umbra Eterna. Não vou dar spoiler, foi bem difícil, mas ela me dá 18 de CA. E anula um pouco, né? Reduz o dano que eu recebo em 2. Os caras também ficam com debilidade quando eles me acertam. A louva do marginal contrariado, por enquanto. Eu tenho vantagem nas rolares de ataque corpo a corpo, enquanto eu tô cercado por dois ou mais inimigos, que é aquele cenário ali que eu me coloco bastante. E eu tô aí com o passo nebuloso à toa, né? Porque, se não me engano, eu ganhei essa magia aqui também da minha classe, né? Eu tenho quase três que eu ganhei isso aqui da minha classe. Eu ganho magia do passo nebuloso. Mas, enfim, eu não sei se isso aqui também às vezes me dá um uso grátis, mas talvez eu não precise disso aqui, hein? Tô com a bota errada. A gente, tô falando, falando, falando. E tô aqui, ó. Meu passo nebuloso segue aqui. Fui meio burro, né? Tudo bem. A vida dá esses golpes na gente mesmo. A gente percebe agora. Eu vou trocar a bota dele. Eu tô usando o anel do esmagador. Isso aqui é bem importante. Eu ganho mais três metros de movimento, né? Que é bastante, né, mano? Se a gente anda nove com três, eu vou pra doze metros, né? Tipo, pô, é trinta por cento, né? A margem do movimento. É bem interessante. E eu uso o anel de escudo mental. Tenho vantagem até de resistência contra enfeitiçamento. Enfeitiçamento. Bem específico, né? Devo mudar em breve. Tem outras coisas bem legais. Um de vínculo de proteção. A gente vai encontrando equipamentos aí. Quando chegar nos níveis mais altos, eu juro que eu trago mais pra vocês. Ah, o meu escudo é bem bom também, tá? Ele dá escudada. Ele tem ali, ó, ajuda também. Que é uma magia legal. Que eu curo meus amiguinhos, né? Então, enfim. Dez de cura, né? Até o descanso longo. Bem interessante também. Sempre com bastante versatilidade aí o nosso personagem. E aqui, ó. Ajudinha, tá ligado? Então, tipo, é mais uma cura, né? Ó, que bonito que fica. É, mano. E é um personagem muito legal, né? Agora ele tá descalço. Porque eu percebi que eu tava usando uma bota à toa. Mas quando a gente vai conversando, a gente vai aprendendo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí. Qual a próxima classe que vocês querem? Eu tô jogando com o Gale, que é mago. Depois que eu fizer o vídeo do Gale, aí eu vou começar a forçar uma troca de personagens do meu grupo, pra que eu possa trazer mais vídeos de builds e classes aqui pra vocês. Se vocês tiverem algum personagem específico que vocês gostariam de ver, me avisem. Mas a gente vai comendo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever pra mais conteúdo. E muito obrigado, mais uma vez, pelo carinho de todos vocês. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.